E aí pesada beleza como é que vocês estão tudo tranquilo joga de bola pesada tem uma ótima notícia para vocês em Valtra que series confirmado para nós pesado um anúncio oficial é que show pesada mas antes de nós falarmos sobre isso já vou pedir para vocês darem aquele like compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal se vocês não são inscritos ainda né então aquela força lá para o nosso canal pesado aquela força lá né vocês estão gostando nosso conteúdo das novidades que estamos trazendo aqui para vocês deixa aquele like compartilha o vídeo e se inscreva caso não seja inscrito né você não custa nada né pesada beleza então assim ó pesada temos confirmado o anúncio né que teremos mais setores volta para nós né o nosso amigo cópia não já havia me informado lá no final da do farm com né já tinha me passado aí que tava né um teriam mesmo suposto né uma suposição aí de que o tratores Valtra poderiam vir para nós né na hora eu não dei muita bola não acreditei porque essas informações que ele me passou tava meio vagas demais até pensei em fazer um vídeo comentando mas como estava muito vaga as informações acabei não fazendo o vídeo falando desse trator mas acabei comentando acabei comentando em algumas lives talvez alguns de vocês lembrem né que eu acabei comentando algumas lá que poderia sim vir esse trator aqui porque a suposição era que lá no farm com quando eles fizeram um vídeo mostrando como eles captavam os sons né dos tratores os sons ambientes dos tratores interno externo e tudo mais né como eles fizeram toda essa parte de sons esse vídeozinho eles mostraram captando som né de um Valtra de relance assim em algumas partes deu para ver né deu para conhecer que era um Valtra né o próprio cofre me mostrou lá ó é um um novo Valtra esse é um modelo novo tudo mais né até comentei aí no nosso servidor né acho que eu acho que o o nós comentamos covalmir inclusive né aí no nosso servidor né desse trator que o a Valtra tinha lançado um modelo novo e que poderia né traz eles estarem trazendo agora para nós não no farm né e que realmente realmente aconteceu ó temos agora hoje saiu então anúncio oficial tá então vai vir vários tratores temos aí acho que os três ou quatro tratores da Valtra que vai vir aqui né a temos já um trailer oficial aqui ó já temos um trailer oficial vou mostrar para você está o trailerzinho e daí vamos mostrar aí a data que será lançada as fichas técnicas deles e quais os tratores que virão aí né então a senhora vou passar aqui ou vou dar um pauzinho aqui para mostrar o vídeo para vocês tá ok pesada e olha aí pessoal então dia 6 dia 6 de setembro né próxima semana um dia antes do da independência né do dia do dia da independência nós vamos ter uma nova atualização a uma nova atualização ó vai chegar na próxima atualização conteúdo 5 tá na próxima terça-feira dia 6 de setembro muito top pesado então o Valtra que semana que vem dia 6 vai ser gratuito eles não falam aqui que vai ser uma deles e paga né não eu não falo também não falo se vai ser gratuito mas 99 por cento que seja né porque senão eles teriam já falado que seria pago né porque ele simplesmente fala aqui ó quando muito em breve o Valtra que chega ao lado de seus irmãos na próxima atualização né com do conteúdo 5 na próxima terça-feira dia 6 então provavelmente sim teremos ele gratuito para nós junto com outros tá junto com outros aqui ó tá antes de mostrar as fichas técnicas e mostrar todos eles né vai ter mais aqui tem uma opção aqui de a gente vê ele em realidade aumentada pesada ó ah então se vocês querem ver esse trator aqui em realidade aumentado aqui ó isso aqui é uma foto dele em realidade aumentada tá eu fiz aqui eu fiz aqui só consegui fazer ele fazer grandão aqui ó em tamanho original tamanho original consegui fazer ele aqui eu não consegui ele fazer assim ó pequenininho em cima da mesa que não consegui não sei não teve espaço a lente do meu celular não não conseguiu captar aqui a anel ou a mesa para fazer ele pequenininho ele só captou o chão né e daí ele apareceu grandão então não consegui tirar uma foto aqui para mostrar para vocês até daria mas ficaria esquisito né metade do trator ia ficar dentro da parede e aquela coisa toda não ia ficar legal né mas se vocês quiserem tentar ir num pátio maior né enfim fora de casa né vai ficar legal né isso aqui já é realmente ele fica assim ó para mim apareceu só a parte da frente aqui assim fica bem legal bem bonito é isso aqui mesmo pretão assim ó show tá o que que vocês precisam fazer pegar o celular de vocês a lente e copiar que eu copiaram e ler aqui o código né o QR Code aqui ó que vocês vão ter acesso então a a ele né esse Valtra aqui em realidade aumentada tá vou deixar o link também na descrição caso vocês não consigam ler esse código aqui né pelo meu vídeo então vou deixar o link na descrição desse site aqui para você estarem vendo e daí fazerem essa leitura do QR Code aqui pelo site lá direto beleza verdade então vamos vamos ver aqui os ou as fichas técnicas ó então esse aqui será o maior trator que vai se virar né acho que ele sim vai se enquadrar no na categoria de tratores grandes acredito eu né pela potência eu cheguei de 230 a 305 aí eu não me recordo aqui realmente se chegando a 305 cavalos vai estar na tratores grandes ou não mas acredito que sim se não for vai ser tratores médios né mas enfim indiferente o trator é o que ser o que é series né de 230 a 305 cavalos 202 conto e câmbio variável né CVT ó muito bonitão ele né muito bonitão né olha o farol aqui bem legal show de bola tá aí aí outro que virar é o t-series né o t-series esse daí vai ser um trator médio é 210 a 271 cavalos câmbio manual e power shift valor então aí de 179 mil e 500 né nós já temos um t-series né mas ele é da categoria da categoria pequeno né chegando no máximo a 145 cavalos então esse vai um pouquinho maior né a categoria de tratores médio ó muito show eu acredito que não tem diferença nenhuma com aquele que a gente já tem né aparentemente assim o modelo ela só tem uma potência maior mas aparentemente assim a mesma coisa né aí teremos outro que é o n-series n-series trator médio acho que acredito também né de 145 a 201 cavalos 110 conto e câmbio manual e power shift show muito top azulão olha aí azul não sei como que vai ser se vai ter diversas cores ou não né ou vai ou vai só mudar entre essas cores né preto branco e temos esse vermelho daí também né ó então temos aqui ele tá mostrando o branco azul vermelho e o pretão né ó e o pretão que é o grandão né vamos ver né se vai ter mais cores também ou não né tomara que tenha tomara que tenha seria legal né ter todas as cores né deixar ele bem coloridão né e temos um a series né esse daí sim é um trator pequeno né de 105 a 135 cavalos a 76.500 e e câmbio manual mas power shift top pesada muito show né olha aqui ó tratores volta então para nós no para nós aqui no no farm em que top pesado gostei hein bonitão estrada cadê ele aqui cadê a foto né tá aqui em cima né ó aqui ó show ela gostei desse trator hein bonitão e realmente ó vamos ou o cofre não tá acertando todas já me passou da vermelho uma dica da vermelho essa eu fiz o vídeo e realmente saiu né era uma especulação e saiu da volta também ele me passou era uma especulação esse eu não fiz vídeo falando e realmente saiu também o cofre mãe tá acertando todas em hoje cofre mano tá louco me passa os números aqui na mega cena aí pia show pesada então ficamos assim né o vídeo era esse semana que vem atualização do jogo e virar provavelmente gratuito acredito muito que seja gratuito esses tratores da volta aqui então dia 6 de setembro semana que vem vamos ficar antenada aí né pesada beleza então aquele abraço para vocês vou ficando por aqui não esqueça daquela força lá pra nossa se inscrever no nosso canal deixando aquele like se gostaram aí do vídeo e compartilhando o vídeo beleza que o abraço até o próximo vídeo oi oi